Associação O que anda, gosta do samba, caiu na quebrança, não demora não Onde os de chão, querendo ser samba, essa que é a dona, é a boca de uma multidão E o que eu disse, jamba, vem essa rodinha do papai Vem essa cerveja da galera, pega a cerveja do copão É trabalheira, todo mundo vem quebrando, é trabalheira, se me queira do papai É trabalheira, assim, 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 vou dar pra mim, pra você Vou dar pra mim, pra você, pra você, pra você Vou dar pra mim, pra você, pra você, pra você Dá pra mim, pra você, pra você E o mundo gostou do samba, caiu na quebrança, não demora não Só chega a luz que soa, querendo ser samba, essa que é a dona, não É a boca de uma multidão, todo mundo chama Samba, diga samba, uma milha